Olá, é isso aí o que viu o vídeo do meu canal, meu vídeo é mais um vídeo, e a Red postou um novo videozinho falando sobre a 4.4. Então galera, vai ser meio que um videozinho react, eu vou tentar falar algumas coisas, principalmente ali do mod da arena, que eu acho que já chega na semana que vem, então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Então, as novas atualizações do Wild Rift já estão disponíveis, temos muitas novas funcionalidades e melhorias para o Rift, né? A dificuldade tá em baixar o jogo. A arena. Prepare-se para lutar em dupla com o novo modo de jogo, o arena. Ah, então a gente vai ter até sistema de pontuação aqui na arena, pelo jeito. A gente com seu amigo, deixe o sistema escolher o seu parceiro, ou deixe o sistema escolher o seu parceiro. É mais legal jogar com o duo mesmo, tá? Lá no OutPC a experiência é bem melhor quando você tá com o duo, porque daí vocês sincronizam o que vocês querem fazer e o que vocês não querem fazer. Então, dá pra jogar solo, de boa, mas se você tiver com o duo, é melhor. Então aproveita também aí as suas guildas e joga a galera da guilda. Então, uma equipe de 4x4 contra 2x2 no mapa novinho. Então, entra no ringue e vivem-se novas emocionantes possibilidades de jogo. E o works, que também é a parte que alguns de vocês já estão perguntando, tipo, cadê o rework da Sona? O rework da Sona chega ao longo da atualização junto com o rework dos X. Não sei se os dois reworks chegam na mesma atualização intermediária, mas os dois chegam aí ao longo da atualização. Então, pode ser que a Sona ou o Ziggs já chegue na 4.4A. Cara, esses Ziggs, pelo jeito, vai tá forte. Será que ele vai funcionar melhorzinho com o APC? Porque lá no PC, lá no LOL de PC, o Ziggs tá dando dor de cabeça porque ele tá funcionando muito bem como APC. Então, ele tá funcionando lá na rota do atirador. Aqui no iDrift, eu não vejo muito isso acontecendo. Então, será que daí ele fica viável? Mecânicas de jogo. É, os magos a gente viu que receberam um pouquinho mais de velocidade de movimento. E itens novos. Bom, esse aqui já tá um pouquinho meio atrasado, porque a gente já está com os itens novos. Nós já estamos com os itens novos. E a gente já tá aproveitando muito esses itens. Então, os magos já estão assim, tipo, aproveitam demais esses itens, cara. Principalmente aqui a nossa querida coroa da rainha despedaçada. Então, a coroa da Isolde tá fazendo estrago. Da mesma forma que a espada do rei destruído também faz aí uns estragos. Cara, sabe o que eu tô querendo fazer algum dia? Só de meme mesmo. Botar a coroa da rainha junto com a espada do rei numa Kai, você vendo o que que dá. E tá aí também os pets. Finalmente, a gente vai receber sim os pets, tá? Também, ao longo da atualização, pode ser que já chegue agora na 4.4a. Ou ali na 4.4b e coisa e tal. Mas os pets vão entrar na atualização 4.4, gente. Só, tenham calma. Tenham calma. Não é tudo que entra diretão na atualização grande. Então, se eles não tem skin, então, tipo, cara, pequena lenda. Pequena lenda vai ser, assim, mais um tipo de cassino aqui dentro do Wild Rift, do mesmo jeito que é lá no TFT. Então, assim, não dá nem pra falar que talvez fique melhor ou pior que o TFT, porque no TFT já é, assim, complicado, tá? Pequenas lendas são ali uma caixinha de dinheiro, tá? Um cofrinho ambulante. Só que elas vão funcionar diferente lá do Wild Rift, eles vão funcionar, eu acho que, tanto no Summer Rift quanto no Aran. E aqui a gente vai ter a opção de ocultar essas pequenas lendas. Porque, cara, querendo ou não, no Summer Rift, eu acho que vai ficar uma poluição visual muito grande. Então, vamos ver como é que vai ficar essa parte. E também, quem deixar ativo vai poder usar como estratégia de tentar atrapalhar o seu inimigo, né? Porque, querendo ou não, uma hora ou outra, essas pequenas lendas vão acabar te atrapalhando. No Aran, às vezes elas atrapalham, lá no LPC. Às vezes você, tipo, fala, mano, o que que é isso aqui? É uma pequena lenda. Não era nada demais, era só uma pequena lenda. E passe o Wild, dois passos. Gente, eu tô, assim, tipo, no desespero essa semana, que eu não consegui jogar nem lá o PC, nem o Wild Rift. Eu tenho dois passos pra farmar. Vou conseguir? Não sei. Por favor, me ajudem. E é isso. E, gente, também em questão do Modo Arena, eu vou ver se eu peguei aqui um outro videozinho. Mas a gente já tem a Ultimate dos Kindred. Então, os Kindred realmente na 5.0. Então, galera, eu vi esse cortezinho aqui de alguma gameplay no Modo Arena. Lá no PB, com certeza, porque tem a Ultimate dos Kindred. Eu vi esse corte no canal do After. Se eu não me engano, ele é criador do Latam e ele é argentino, tá, galera? Se eu consegui, se eu tive tempo, eu deixei aqui o printzinho dele. Mas eu vi no canal do After, tá, gente? Então é isso. Então, aqui, nesse cortezinho, vamos dar uma olhada que é um cortezinho de gameplay. Então vamos lá. Temos a Ultimate da MF. Tem a Nila se aproximando, vai tomar o grab do 7. E aí, se eu não me engano, pelos comentários que eu vi desse cortezinho, é a Nila que ativa a Ultimate dos Kindred. Então temos aqui o Refúgio da Ovelha. Então, gente, da mesma forma que vazou aí os campeões da 4.4, Fiddlesticks, Sivir e Azaira, também acho que, se eu não me engano, no Modo Arena, aqui a gente já consegue ver, pelo menos, uma das habilidades dos Kindred, possivelmente uma opção dentro do Modo Arena, porque é a Nila que tá ativando o Refúgio da Ovelha, então, esquisito isso aí, mas nem tanto, porque é um Modo de Jogo diferenciado. Então, é isso. E, inclusive, deixa eu voltar aqui rapidinho. E agora caiu a Cura do Refúgio da Ovelha. Então, tipo, gente, eu acho que a Ultimate dos Kindred, aqui no I Drift, vai ser meio ruim, tá? Porque eu contei que a Cura da Ovelha, a finalização de toda a conjuração da Ultimate dos Kindred, dura de 4 a 5 segundos, e isso é tempo demais aqui pro I Drift, dependendo de onde cair essa Ultimate, dependendo de onde a Kindred invocar a Ultimate, vai ser um lugar ruim, vai perder a Ultimate, e ainda há possibilidade de acontecer que nem lá no LOPC, onde a Ultimate dos Kindred demora muito tempo pra voltar. Aqui no I Drift, a dinâmica é bem mais rápida do que no LOPC. Até dá pra dar, assim, um, sei lá, tipo, uma contornada em algum erro na Ultimate dos Kindred. O jogo do PC é feito pra durar muito tempo, então, mesmo que seja muito longo o tempo de recarga da Ultimate dos Kindred no PC, ainda dá pra contornar. Só que aqui no I Drift, dependendo do que acontecer na partida, o Kindred vai conseguir utilizar a Ultimate uma vez, tá? Uma vez. Então, talvez isso seja aqui um pouquinho preocupante, mas ainda tá no ambiente de teste, coisas podem mudar, então, até os Kindred chegarem realmente oficial aqui pra gente, lá no ano que vem, a partir de fevereiro, as coisas podem estar bem diferentes, não só em questão de tempo de recarga da Ultimate dos Kindred, mas também em todo o conjunto da Ultimate dos Kindred. Então, gente, tô bem animada, tá? Tô bem animada aí pras coisinhas que vão vir. A Sivir, parece que é a que chega agora em novembro, eu tinha falado, acho que em vídeos passados, galera, eu tô tão empolgada com a Zaira que eu já tô falando, até errando demais, dizendo que ela chega em novembro, porque eu tô realmente querendo a Zaira. Só que, Zaira só lá em dezembro, junto com as skins rosa de cristal, foi isso aí que eu vi a galera comentando aí nos meus últimos vídeos. Então, é isso. E sim, gente, quem é que tá ligando pra Sivir? Porque eu não tô vendo ninguém nem comentar mais sobre a Sivir, tá todo mundo perguntando cadê a Zaira, mas nem tem um comentário nos meus vídeos perguntando onde está a Sivir. E, gente, por favor, respeitem a minha tiradora de vocês aqui, tá? Nem eu tô ligando pra Sivir, mas me respeitem. Mentira, eu vou jogar um pouquinho com ela, porque Sivir é roubadinha, tá? Dependendo de como ela chegar, vai ser bem roubadinha. Se gostaram do vídeo, deixem um like, patinam, gostam do vídeo, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau! Tchau, tchau!